E aí, rapaziada, boa noite pra nós, hein? Acabei comprando lâmpadas, pra ficar melhor pra gravar, entendeu? É isso, bora começar a mexer na motoca e dar o talento nela. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, bora colocar aqui, ó, as arroelinhas de latão do escapamento, né? Também todas as porquinhas, porque foi tudo roubado, infelizmente. Então, bora agilizar isso. E aí, vamos que vamos. E aí, rapaziada, ó, toda a parte do escapamento aí no lugar, certo? Vou tirar o filtro Cayenne aqui, vou trocar ele, né? Vou também ver o parafuso aqui pra esgotar o fluido, né? Ver como tá a situação. Tipo, não deve ter merreca aí dentro. E vou colocar o pinhão aí, a coroa do pinhão, ó, a porca do pinhão, certo? Tchau. 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 Tchau, tchau. É, rapaziada, aí, ó. Monsterzinho, motoca, estamos aí, certo? Pensa, que da hora. Amanhã eu vou ver se eu consigo... Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer a chave da R1, rapaziada. A chave da R1 é simples, igual da R6. Então eu vou levar num chaveiro pra fazer. A chaveiro aqui é muito cara. Um negocinho novo ali seria 136 dólares, mas até chegar... Então eu não tenho tempo de chegar, entendeu? Então eu vou pagar uns 100 dólares, eu acho, pra fazer uma chave. Não sei, vamos ver. Mas toma aí. Vamos tomar aqui. Vou embora pra casa de motoca e vou ver também sobre a questão do módulo. Vou ver se eu consigo fazer esse corre-manhã da chave. Fazendo a chave eu já venho, tento ligar a moto, coloco o módulo, bateria, e vejo se a moto liga, né? Se a moto ligar, filé, se não ligar, aí vamos ver o que a gente vai fazer. Certo? Mas é isso. Vamos que vamos. Bora! Rapaziada, boa tarde pra nós, hein? Boa tarde pra nós. Mais um dia hoje. Estamos aqui na casa do meu parceiro. R1 tá aqui. E vamos fazer o quê? Vocês viram que deu problema. Eu não sei se eu cheguei a falar no vídeo, mas deu problema. Eu comprei a ignição e o módulo pra moto europeia, mas essa daqui é americana. Hello, man! E chamei um chaveiro pra gente fazer a chave dela aqui, porque é diferente. Ela não tem imobilizador. Então vamos colocar aqui na motoca. É, rapaziada, boa pra nós, hein? Rapaz, acabou de sair daqui e agora temos chaves. Fiz até uma reserva e agora temos chaves da R1. Vou montá-la agora, né? Vou ali comprar fluido de radiador. Um bagulho de drenar óleo. Vou montar ela. E vou ver se funciona o módulo da Europa nela sem o sensor. Eu acho que não vai funcionar, mas vamos testar, certo? Então é isso. Vamos montá-la aí. Vamos ver como que vai ser. Se não, com a coisa eu vou comprar um outro módulo. E vou ver se chega até final de semana aí pra gente funcionar essa motoca. Bora que bora. E aí, bora, hein? Escapamento então. E é isso. Vamos pra cima. Colocar o escapamento. Colocar a frente. Fazer a parte da afiação aqui, ó. Colocar um fio aqui no... No módulo 2 em direção. E é isso. Bora, 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 bora. Aí, escapamento no lugar. Mexer aqui numa partezinha aqui do chicote. Coloquei o tanque. Vamos ver a bateria agora, certo? A bateriazinha aqui quis ser original. Tomara que seja. Vamos colocar no lugar e testar. Bora que bora. Aí, rapaziada. Bora colocar a frente aqui, ó. A frente foi a única coisa que eu comprei quebrada. Paguei 50 dólares. Uma nova era 300 e pouco. Eu comprei ela quebrada porque eu vou trocar essa coisa aqui. Vou colocar uma de carbono mais pra frente. Entendeu? Vou colocar aqui no lugar. Mas... Ela faz o mesmo trabalho da época. Então, por enquanto tá... Ela fiz o mesmo. Tchau, tchau Aí rapaziada, painel no lugar, certo? Vamos lá no lugar ali, colocar o módulo, a bateria tá no lugar, colocar o módulo e ver se a moto funciona, certo? Vamos ver Bom jovens, bom jovens, agora é a hora da verdade, será que a moto dá um oi? Bateria no lugar, vamos ver se a gente consegue escutar A bomba Não Bomba não, não coisa não Porque esse módulo aqui é o do É o do, da chave codificada, essa R1 aqui não tem chave codificada Ah não, funcionou sim, pô Funcionou, velho, funcionou Funcionou Chama rapaziada, agora sim Primeiro leilãozinho aí, dos Estados Unidos Funcionou, hein? Tem que comprar uma capa bonitona, igual o Felipe tem uma dele ali Bom, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar o... Tirar o filtro Filtro de óleo, vou trocar o filtro de óleo, colocar óleo na moto E vou buscar o líquido de arrefecimento da motoca Vou até colocar água agora e depois eu troco o líquido Mas é melhor ele buscar, 10 dólares Vamos que vamos, top demais Tchau Tchau